Eu vejo assim, no mundo virtual, quem compra por e-commerce, ele quer agilidade, ele quer preço, ele quer prazo. Tem o cliente que quer ser bem atendido na loja, que quer ter um atendimento customizado, quer entender o produto, quer entender para que usa aquele produto e que não tem problema nenhum de pagar um pouco mais. Então, são dois tipos de clientes que você tem que saber balancear, não tem jeito. A tecnologia hoje, todo mundo está de braços abertos para ela, você sabendo usufruir da tecnologia para o seu negócio, não tem coisa melhor. Hoje está muito mais ágil realmente, principalmente o nosso sistema está muito bem integrado com estoque, estoque crítico. As reposições são automáticas com os fornecedores. Então, a gente vem melhorando, a gente tem muito o que melhorar, mas certamente não se compara a dois, três anos atrás. Hoje a gente está muito mais avançado. A gente está num processo de evolução que nunca vai acabar, mas só tende a melhorar. E um dos compromissos da MundoChef hoje é realmente trazer esse Omnichannel. A gente sabe que é muito difícil, até por nós sermos pequenos ainda. A gente não tem a mesma força que uma empresa média, grande, que consegue dar passos mais largos. Os nossos são muito bem estudados. A gente tem uma preocupação muito grande de não errar. Então, o pequeno empresário, querendo ou não, ele tem que ser corajoso, mas ele tem que saber ser cauteloso também. Eu não posso falar pelas empresas de software, mas eu acho que tem para todo o bolso. Existem pequenas empresas que desenvolvem ótimos modelos de software e tem os mais robustos, que, lógico, são merecedores de cobrar o que cobram. Então, tem mercado para todo mundo. Eu acho que para o pequeno empresário, o cara que está começando agora, existe para ele um software específico para ele. E que ele, naturalmente, ele vai ter que, à medida que o negócio vai crescendo, ele vai ter que se aperfeiçoar, não tem jeito. Hoje, tudo que você joga na internet, ela ganha uma dimensão absurda, né? Então, a gente tem mesclado essa parte física com a parte virtual. E a tecnologia, ela só ajuda o negócio a ser mais comentado, ser mais falado para futuros consumidores e clientes. Principalmente o que você investe online hoje, você consegue ter essa métrica, né? O famoso ROI, né? O retorno do investimento. Então, é que no presencial, realmente, você fica meio que difícil de medir, né? Mesmo você tendo algumas ferramentas, como a gente já tem, realmente elas ficam difíceis de serem medidas. No mundo online, usando a tecnologia para jogar para fora o nosso negócio, a gente consegue mensurar muito melhor, né? O quanto que a gente investiu em tal link e quanto que a gente investiu em tal portal, entendeu? Mas eu não sei se ainda o brasileiro, principalmente o brasileiro, ele está totalmente livre do autoatendimento. Eu acho que o brasileiro, ele gosta de ser bem tratado. Então, é, lógico, é uma cultura completamente diferente do que a gente vê lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, né? A gente, é tudo autoatendimento, ninguém, né? Muito mais, é, o pessoal é muito mais ágil e tal. E aqui a gente está enxergando que a tecnologia é muito bem-vinda, mas ainda o brasileiro, ele precisa, precisa que a gente dê a mão para ele e explique para ele o que ele está consumindo, entendeu? A tecnologia, ela veio para complementar, ela não veio para tomar o lugar do atendimento, por exemplo. E aí E aí